Agora já tô aqui na cozinha com a receita vencedora, a Dani Troleze, bem-vinda. Tudo bom, Dona? Obrigada. A gente que agradece. A gente agradece muito. Afinal de contas, deixamos aí a nossa enquete no ar alguns dias e as pessoas votaram junto comigo, eu adorei. Você votou quantas vezes? Eu votei, na verdade, só assim, só manifestei a minha vontade. Só manifestou. Espero que eu não tenha influenciado ninguém. Imagina. Que todo mundo tenha votado na sua preferência mesmo. Mas a vencedora foi a de limão. Eu votei na de limão também. Sério? Tamo junto. O Gabi também foi na de limão. Então estamos todos muito felizes. E tenho certeza que você em casa também, porque você vai anotar essa delícia que é o nosso faça e venda de hoje, gente. Trufa no palito. Sabor limão com leite em pó. Mas nada impede que a pessoa faça uma infinidade de sabores pra colocar no palito, né? Paçoca, Nutella, pistache. Nossa. Dá pra substituir os ingredientes. Que a gente colocou na enquete. Exatamente. Enfim, tem muitos sabores diferentes. E claro que o custo que a gente vai falar no final tem a ver com essa que a gente trouxe agora. Essa de limão. Isso. De repente, o sabor mudando, pode ser que mude alguma coisa no custo também. Aí você vai calcular direitinho de acordo com o que você usar de ingrediente. Tá bom? E também a região que você costuma vender, porque isso também influencia. Também influencia o valor dos ingredientes, o seu público. Tudo influencia. Então... Beleza. Vamos passar então os ingredientes. Trufa no palito sabor limão com leite em pó. Você vai usar pra ganache de limão, um terço de xícara de chá, mais uma colher de chá de creme de leite de caixinha. Vou repetir então. Um terço de xícara de chá, mais uma colher de chá de creme de leite de caixinha. Isso dá exatamente 90 gramas. Isso. Vou fazer tudo pesadinho pra ficar legal. Se você tiver balança, melhor ainda, né? Duas colheres de sopa de manteiga extra sem sal amolecida, o equivalente a 20 gramas. Uma colher e meia das de chá de glucose branca, 10 gramas. Raspas de duas unidades de limão siciliano ou uma unidade de limão tai chi. Ou pode misturar também, se quiser. Ah, fazer um mix. Isso. Essa diferença porque a casca do tai chi é mais forte, né? Isso. Mais saborosa, né? Isso. Dois tabletes de chocolate branco ou 340 gramas. Nesse caso, principalmente, tem que atentar pra quantidade do chocolate porque hoje os tabletes variam demais. Isso. Eu fiz uma pesquisa e eu vi que o tablete tem 170 gramas, normalmente, mas é bom olhar mesmo. Tem de 150, tem de 130. Hoje em dia, dependendo da marca, você paga mais caro e se não atentar pra isso, vem menos. Que loucura, né? Uma sacanagem. Que loucura, né? Duas colheres de sopa de leite em pó. Isso. Isso pra ganache de limão. Aí, você vai banhar e finalizar. E pra isso, você vai usar 500 gramas de chocolate branco ou colorido pra banhar, né? Isso. E já temperado, tá? Isso. Lembrando que tem que temperar pra ele não ficar derretendo depois. 25 unidades de palitos para cake pop. Esses bonitinhos, né? Que são de plástico. Isso. Uma xícara de miçanga de açúcar ou toppings de pasta americana pra decorar. Ai, gente, como tá lindo. Olha esse close. Ficou lindo demais. Ficou lindo mesmo. E uma placa de isopor pra fincar as trufas no palito. Você vai precisar dessa placa pra secagem, né? Exatamente. Tá bom. Só isso, gente. O que mais? Vamos lá? Tudo em ordem. A gente começa. Vamos começar? Vamos. A gente vai começar fazendo a ganache de limão. Muito fácil. Você pega a panela pra mim, por favor. Obrigada. Vai ao longo? Isso. A gente vai aquecer rapidamente só pra... Até começar a levantar fervura. Tá. É, pros ingredientes misturarem bem mais fácil. Então a gente vai misturar aqui o creme de leite, a manteiga. E a glucose. Aí a glucose eu ensinei aqui da outra vez um truquezinho pra tirar, mas acho que não custa mostrar de novo, né? Sim, com a água, né? Isso. Pra ela não grudar. Pra ela não grudar. Porque se não vira uma melequinha... A colher na água antes, né? Isso, ó. Lembra tudo. Mais ou menos, não. Não preciso mais ensinar. Tem umas coisas que marcam mais, de fato, né? Ó, então umedeci a colher na água e fica bem mais fácil tirar daqui do pote. Porque ela é bem grudenta. É bem grudentinha, né? Isso. Aí pra tirar da colher, ó, umedece os seus dedos também. E ela sai mais fácil. E ela sai mais fácil. Se não ficar tudo no dedo, né? Isso. Fica tudo no dedo. Perde uma boa parte. Isso. Então aqui a gente vai aquecer só pra misturar os ingredientes mais tranquilamente. Ai, eu quero. Obrigada. Você quer querer ir do fundo? Isso, pode ser. Esse aqui. Vou deixar mais fortinho até ela pegar a temperatura depois. Se não vai demorar um pouquinho. Aí, enquanto isso... Dá pra fazer algum outro processo? A gente pode ir derretendo o chocolate branco. Aqui a gente já adiantou um pouquinho, mas eu vou derreter um pouquinho mais. Tá. Pra ficar um pouquinho mais molinho. Isso. Pra ficar um pouquinho mais molinho. Aí chocolate sempre potência média, né? Do micro-ondas ou pode ser banho-maria também. E vai de pouco em pouco, né? E vai de pouco em pouco. Isso. Você quer 30? Isso. 30 potência média. Pronto. O chocolate branco é ainda mais delicado, né? Ele queima mais fácil. Ele queima mais fácil porque ele tem mais açúcar, né? E não tem massa de cacau nenhuma. É pura gordura, né? Então, é pura. É. Açúcar com gordura. É açúcar, gordura e leite. Então... Mas é bom, né? Mas é gostoso. Mas é uma delícia. Mas só um pouquinho, não faz mal. Não. Um pirulito só, não faz mal. É. Vamos mexer aqui. Uns 10, no meu caso. Uns 10. Ó, aqui... Isso. Ah, mas aqui já tá ótimo. Ó, porque já levantou fervura. Aham. A gente só vai mexer aqui só pra misturar. Então tá, já vou desligar. Se precisar, eu vou desligar. Isso. Ó, já tá ótimo. Aí também já pode tirar, por favor. Isso. Aí aqui a gente vai misturar tudo. Isso. Essa glucose branca, pro pessoal que não assistiu a outra aula, qual é a função dela na receita? A função da glucose é dar mais cremosidade pra ganache. Tá. Então, qualquer preparação, e ela evita também a cristalização do doce. Então, normalmente a gente usa em brigadeiros pra não açucarar, não ficar aqueles cristalizinhos de açúcar. E aqui na truco a mesma coisa. Aquela bolinha de chocolate recheada, no recheio tinha, né? Pra ficar com aquela cremosidade. Isso, no caramelo que a gente fez, né? Aliás, eu tô pra te dizer que é um dos docinhos mais gostosos que eu já comi. Jura? Jura? Ai, que bom! Ai, ficou feliz. Tava simplesmente espetacular. É. Eu queria ter comido uns 10 aqui ao vivo e ter levado mais um tantão pra casa. Olha. Mas, sabe que eu tô naquela fase de... De não poder comer muito doce, né? É. Ó, aqui a gente mistura... Ai, como é difícil. É difícil. Mas sacrifício vale a pena, né? Vale, vale sim. Mãe faz essas coisas, né? Mãe faz. É só mãe que faz essas coisas e eu falo só mãe. Ó, aqui homogenizou bem. Tem que ser com esse fuê aqui, que é um batedor de ovos, porque com a espátula não vai homogenizar... Não vai emocionar direito, então precisa ser um fuê mesmo. Isso daqui também é super fácil encontrar em lojas de produtos pra confeitaria, às vezes até supermercado tem. Aí aqui a gente vai misturar as raspinhas. Deixa eu pegar uma... Esse daqui. Poderia ter acrescentado as raspas ali na panela também, pra soltar o óleo essencial da casca. Também poderia. Poderia, isso. Ó, misturou. Aí aqui a gente vai acrescentar o leite em pó. Pouquinho, né, que vai. Pouquinho. Aqui, na verdade, o leite em pó é opcional. Então, é só pra gente trazer um sabor mais infantil mesmo, né, mas... Traz uma baunilhazinha, né, que tem... É, eu gosto tanto desse saborzinho. Eu gosto também. Mas se não quiser, de repente você não gosta, é só não usar. Tá. Não precisa. Ah, e agora pra festa junina, vocês podem usar essa mesma base e fazer que eu gosto muito de paçoca. Ai, eu também. Eu não sei se todo mundo gosta. Adoro. Amo. Aí dá pra fazer, usar essa mesma base e fazer pra paçoca. Eu sei que essa é a receita vencedora, mas se a gente quiser mudar o sabor... Pode. Vamos já aproveitar e dar uma lambuja pro pessoal de casa. Já vamos. Vamos falar aqui, então. Pra fazer de frutas vermelhas, pra fazer de paçoca, a gente usa os mesmos ingredientes e muda pouca coisa? Isso. Como que? Aí, o que vai mudar, de repente, dependendo do ingrediente que você estiver usando, é a quantidade de creme de leite. Então, por exemplo, aqui a gente tá colocando limão... Ai, desculpa. Limão, raspinhas de limão e o leite em pó. Tá. Se você substituísse, tirasse isso e usasse a paçoca, você poderia usar... Aqui a gente usou, acho que 20 gramas de leite em pó, foi isso? Deixa eu ter certeza aqui. Pera aí. Leite em pó, duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa dá mais ou menos 20 gramas. Sim. Aí você pode usar, de repente, uns 40 gramas de paçoca esfarelada aqui. Pode ser aquela redondinha. Pode ser aquela redondinha. É a que eu mais gosto, na verdade. Muito boa. É. Isso. Aí você vai vendo se precisa acrescentar mais creme de leite ou não. Porque tá vendo que ela tem que ficar bem consistente, ó, do jeito que tá aqui. Bem brilhante mesmo. E agora precisa esperar esfriar um pouquinho e pegar mais consistência pra enrolar. Isso mesmo. Ó, no mínimo 6 horas na geladeira ou até endurecer. De repente, agora no frio, endurece até antes disso, tá? Então... No frio, os pôs de manhã, você pode deixar fora da geladeira e dar a mesma, né? Cristaliza só assim, ó. Na minha cozinha, você pode deixar pra fora que dar a mesma. Nossa, gente. Bom, aqui... Frio lá, tá bom. Ai, gente. Frio é triste. Pode cobrir com filme plástico pra proteger e vai levar pra geladeira. E aí você trouxe uma já geladinha pra enrolar? Isso, já trouxe uma pronta. Tá, pô. Deixa eu ver se tem perguntas pra você. Boa. Deixa eu entrar aqui na fotinha. Enquanto isso, eu vou derretendo aqui que a gente vai usar pra finalizar. Mesa linda, concordo com você, viu, Edmar? Ai, que bom, gente. Só pra amando. Vocês gostaram da mesa. Amando. Que legal. Tem alguma dúvida? Pessoal, tá? Ah, sempre tem. Eu tô entrando aqui. Ah, a Marizinha dizendo que vai fazer pro nível da bebê dela. Ai, que legal. Gostoso, né? Vai ficar lindo. Muito bom. Muita gente assistindo debaixo do edredom o nosso programa aqui. Ai, que inveja de vocês. Ai, meu Deus. Coisa boa isso. Ficaria melhor ainda se tivesse aí os pirulitos, né? Pra assistir comendo, né? Tá vendo? Não dá pra ter tudo na vida. Não dá pra ter tudo na vida. Ou você tem o edredom. A gente fica com os pirulitos. E você fica com o edredom. É. Ai, muito bom. Tem uma pergunta aqui. Legal. Peraí. Suzana tá perguntando se dá pra fazer de maracujá. Dá. Aí tem que... Maracujá e leite de pó combina? Ah, eu não usaria o leite em pó. Não, eu usaria só o maracujá, tira o leite em pó. Tá. Aí você pode usar ou aquele suco concentrado, ou se quiser fazer natural, ficar mais gostoso ainda. Aí você tira sementes, né? Bate com um pouquinho, um pouquinho de água mesmo. Então você usaria o maracujá mesmo e não o suco concentrado. É, eu acho mais gostoso. Mas de repente você não acha o maracujá, o que tem é o suco concentrado. Pode ser também. Aí só vai ter que reduzir a quantidade do creme de leite. Se não, fica muito líquido e não pega ponto. Então eu reduziria, sei lá, acho que uns 20 gramas da quantidade de creme de leite e colocaria acho que uns 30 ml de suco de maracujá. Aí tem que ir fazendo os ajustes, né? Pra ver se vai dando certo. Vamos banhar? Bom, vamos banhar então. Você já fez a bolinha? Já fiz a bolinha. Então ó, levou pra geladeira, aí a hora que ela estiver bem firme, você já faz as colherzinhas, tá ótimo. Já faz de colherzinha, né? As bolinhas. Que tamanho você costuma fazer? Aqui eu pesei 15 gramas. 15 gramas? Isso. 15 gramas eu acho que é um tamanho bom, porque não fica nem muito pequeno e nem um negócio muito bom. Aquele bolotão. Isso. Aí aqui ó, tem um truquezinho pra vocês. Então a gente sempre usa aqui chocolate nobre, porque é mais gostoso. Mas a gente vai usar um pouquinho de chocolate fracionado, é bem pouquinho mesmo, porque eu preciso grudar a bolinha no palito. O nobre não gruda também? O nobre ele gruda, mas você corre um risco maior da bolotinha, da bolinha soltar. Então é bem pouquinho mesmo. Ó, você derrete um pouquinho de chocolate, aí passa aqui o cabinho. É, eu passei o chocolate ao contrário. O palito, quer dizer, o lacinho tá pra cá. Ó, então é bem pouquinho mesmo, só mergulha ali e aí você vai fincar aqui ó. Por isso que fica esse acabamentinho embaixo, branquinho. Isso. Entendi. Porque aí a hora que esse chocolate grudar, ele cristalizar, ele dá sustentação. Isso. Entendi. Aí ele não escorre aqui pro final. Tudo bem que esse não faria diferença, tá? Mas já que a gente tá ensinando aquele também, então preciso contar pra vocês os dois. Esse daqui é a mesma massa da trufa de chocolate meio amargo que a gente fez no outro programa. Meu Deus, Gabi, passaremos bem, super bem. Ai, ele dá até umas piscadinhas de apaixonado. Ansioso. Apaixonado pela receita. Ó, aqui então espera secar e aí enquanto elas secam a gente vai banhar essas duas aqui. Como é que você fez pra dar esse efeito marmorizado que tá tão bonito que você vai ensinar? Vai ensinar, lógico. Ai, quero saber. Lógico. Vamos lá. É bem facinho fazer, viu gente? Não tem dificuldade não. Parece difícil a gente olhando pra nossa, deve ter uma super técnica. Uma super técnica, ó. Não, não é não. Não? Não é não. Bom, aqui a gente vai fazer primeiro aquele da borboletinha. Tá. Eu tô aqui usando um chocolate branco que eu tingi com um pouquinho de corante rosa. E aqui eu tenho um outro chocolate branco também que eu tingi com corante roxo. Tá. O corante que vocês vão comprar é aquele que é próprio pra chocolate. Se não, desanda, tá? Se usar aquele à base de água, enfim, não dá muito certo. Tem que ser próprio pra chocolate. Só dissolver no seu chocolate, derrete. Aí você faz a temperagem bonitinho. Se você não souber como faz a temperagem, eu vou dar uma aula disso. Ah, que dia? 6 de junho. Tá, é uma quarta-feira. É uma quarta-feira. Isso, se alguém tiver interesse. Ah, legal, hein? Daqui a pouco eu passo o Insta da Dani. Não, o Face já vou falar já. Dani Trolesi, lá no Face. Isso. Face e Instagram também. Beleza. Bom, aqui, qual é o ideal? Você usar um recipiente profundo pra você banhar, tá? Então você precisa de profundidade aqui que vai facilitar muito a sua vida. Então eu vou transferir o chocolate pra cá. E aqui tem um outro, uma dica pra vocês, se caso o seu chocolate não estiver fluído igual tá o meu aqui. Ó, então aqui vocês podem observar que aqui ele tá bem fluído. Aqui o chocolate branco, ele tem uma característica de às vezes ficar um pouquinho mais grosso. Se ele não tiver, se ele tiver um pouquinho mais grosso, vocês podem adicionar manteiga de cacau derretida. Ah, tá. Porque aí ele recupera fluidez. Manteiga de cacau derretida. Isso. Também acha e encontra em produtos de lojas de produtos pra confeitaria. Tá. Super tranquilo. Então, aqui a gente vai começar banhando esse. Eu não vou interromper agora com pergunta, porque tem muita gente em casa querendo ver como faz essa mescla aí, ó. A Michelle, por exemplo, tá falando, ó. Tô querendo muito saber como faz esse mescado. Tá, a gente vai ensinar. Mas tem mais pergunta pra você já. Tá, legal. A gente vai ensinar. Então aqui mergulha e vai até o final. Até você ver que aquele branquinho que tá aqui, ó, não aparece mais, porque aí você selou toda a sua trufa. Aí aqui, ó, tira o excesso, vai girando. E aqui, ó, a gente pode decorar. Já vem com as bolotinhas. Com as miçanguinhas. Vai cair tudo no chão da sua cozinha. É tão bom que eu acho que até o chão agradece. Até o chão agradece. Ó, e aqui você já pode vir com a borboletinha. E já colar. E já colar. Ai, gente, que lindo. Isso. E a gente tem o isoporzinho pra você secar? Ah, e o isoporzinho tá ali, ó. Aonde? É o isopor esse, o suporte que tá aqui. Isso. Pra trazer pra cá. Então daí você põe pra secar. Aqui o ideal é mesmo secar na geladeira. Mas a gente vai fincar ele aí mesmo. Ai, gente, que lindo. Ele fica muito fofinho, né? Eles vêm dançando pra cá. Eles vêm dançando. Olha lá. Vamos lá. Eles vão vir dançando pra minha boca daqui a pouco. Essa borboletinha é comestível? Isso. Essa borboletinha vocês podem fazer... Eu vou passar aí pra cá, só pra não... Vocês podem fazer com pasta americana. Pasta americana que você compra pronta. Eu comprei a branca, tingi com um pouquinho de corante rosa, bem pouquinho mesmo. E aí você usa um cortador. Então, o cortador que você tiver. Não precisa ser necessariamente de borboleta. Tá. Então, antes de fazer o mesclado, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui. Diga. Eu vou banhando esse aqui. Maria Eliane Souza. Quer saber se pode colocar fruta no meio, como morango, por exemplo. Será que dá pra rechear com fruta? Fazer aquela ganache com fruta picadinha? Eu não recomendo porque a fruta, ela solta água. Aí vai desestabilizar toda a... Toda a sua trufinha. É que tem um buraquinho certo aqui, deixa eu ver. Ah, já tá furado? É. Aqui eu teria que ter escorrido melhor esse chocolate, mas tudo bem. Não tem problema não. É, bom, então vamos fazer... Então você não recomenda porque solta água e vai desandar a ganache. Isso, vai desandar a sua trufinha. Tá. Isso. A melhor não. E se colocar fruta seca? Colocar fruta seca pode. É, aquela tem hoje em dia... Isso, tem até morango. Tem. Desidratado, cereja, aí pode. Aí você coloca ali no meio... A fruta desidratada dá. Isso, coloca no meio, boleia, aí pode. Tá bom. É... Bom, agora é o que todo mundo quer saber, né? Que é o mescladinho. Isso. Então aqui você vai... Você pode misturar quantas cores você quiser pra fazer esse efeito. Vou trazer pra cá, tá? Porque assim... Tá. Te atrapalha menos aonde, Saulo. Tá bom aqui? Tá. Então você vai escolher as cores que você quiser. Aí você sempre vai escolher a cor base, que é a que você vai encher, né? O seu potinho. E aí você... As outras cores que você quiser mesclar, você vai colocar dentro de um saquinho, o celofane. Tá. E aí... O saquinho, deixa eu mostrar o saquinho. Isso, pode mostrar. O saquinho pequenininho, o celofane. Isso. Ok. Abriu e vai ser colocado... Qualquer saquinho. Isso. Aí a gente vai colocar aqui dentro. Não imagino como é que você faz isso. Ah, é muito fácil. Você vai ver na hora que eu fiz, você vai falar, nossa, é só isso. É. Mas até chegar lá, mas a técnica desenvolver sozinha, a gente não consegue. Então é melhor, né? A gente nunca imagina, né? Nunca imagina mesmo. Bom, aqui, ó, eu dobro bem, torço bem, pra não... Deixa ele apertadinho. Isso, pra não ficar escorrendo o chocolate aqui por cima. E eu vou pegar uma das pontinhas e vou fazer um... Vou abrir aqui um buraquinho. Coiquito. Isso. Isso aqui você aponta pro chão, porque depois você varre o chão e tá tudo certo. Pra não correr o risco de cair dentro do chocolate. Mas é um furico mesmo. É bem pequenininho. Isso. Aí, ó, a gente vai fazer listras aqui dentro. Hum. Ó. Pouca coisa, então. Isso, só isso mesmo. Aí... Ah, pode mostrar, ó. Fez um... Isso. Um jogo da velha aqui dentro. Um jogo da velha, isso mesmo. Vou tombar muito pra não... Um zigue-zague. Pra não dar problema aqui no misturar. Isso. Aí a gente mergulha. Aí a gente mergulha. Aí você pode até dar uma batidinha, assim, ó, pro chocolate dar uma sentada. Aí você vem aqui. Afunda. E a hora que você subir, você sobe, ó, girando. Ai, que incrível! Ai, que gostoso fazer isso! Não é divertido fazer isso aqui? Aí coloca sobre um papel manteiga pra secar bonitinho. E leva pra geladeira. Gente, que lindo! Isso. Aí aqui, ó, e cada vez que você fizer, você vem aqui... Cada vez coloca. Coloca um pouquinho. O ideal é que você faça isso num pote maior, né? Porque você vai fazer vários ao mesmo tempo. E cada vez ele vai mudando, vai ficando mais escuro. Exatamente. Esse chocolate aqui, ele vai mudando de cor. Tá. Então, é normal. Nossa, que ficou lindo! Aí, ó, afunda. A hora que subir, sobe... Girando. Girando. Bem delicadamente, ó. Nossa! Viu como é fácil? É muito fácil, gente. Fácil e lindo! E fica lindo. Com efeito show! Então, ó, por exemplo, agora que é época de copa, dá pra fazer, de repente, verde e amarelo. Com efeito, verde e amarelo. Vender pra empresas que oferecem brindes corporativos, de repente. Fantástico! Fantástica ideia! Que lindo! Lindo e gostoso! Mais perguntinha pra você. O Whitton quer saber se pode fazer com castanha, essa receita. Pode! A gente falou de colocar fruta seca, castanha também pode. Pode, se quiser até triturar a castanha, e ao invés de decorar com açúcar, decorar com a castanha trituradinha, também pode. Com nozes. Olha que essa querida aqui, deixa eu ver o nome dela, Maria. Ela tem uma pergunta que faz todo sentido, né? Eu também já tentei e não consegui. Não tem a ver com a receita, mas tem a ver com os docinhos. Ah, não, imagina. Como faz pra fechar essa embalagem quadrada, pra não ficar muito aberta? Minha dúvida, às vezes as minhas ficam tudo... Posso demonstrar? Como você faz? Posso pegar uma aqui? É. É bem tranquilo. Uma boa pergunta, viu, linda? Deixa eu tirar uma aqui. Não tem que ficar bonitinhas, não. O que você vai fazer com esse brigadeiro? Vamos, vou te dar um brigadeiro. Imagina, né? Imagina que eu vou fazer o quê? Eu fiquei com o que você vai fazer com esse brigadeiro. Gabi, por favor, Gabi. Eu tenho um botinho pra ele. Fica à vontade. Chega mais, Gabi. Eu vou roubar um aqui, porque também tem essa dúvida, gente. Aí a gente já aprende tudo junto. Então aí você já aprende tudo junto. Bom, a forminha, quatro pétalas, ela vem assim, aberta. Então, presta atenção agora comendo esse brigadeiro. Será que eu consigo? Boa. Eu tô num momento de forte emoção agora, gente. Eu vou esperar, então. Eu espero vocês comerem. Não é maravilhoso esse brigadeiro? Se vocês quiserem, eu venho aqui ensinar uma receita de brigadeiro. Ele é diferente? Ele é diferente. Ele tem mel. Nossa senhora. E chocolate belga. Já tá marcado. Muito bom. Vai, faz bem. Já tá marcado. Vamos lá. Então, ó, a forminha, ela vem assim, aberta, né? Quando você compra. E aí, pra ela não ficar toda com as pétalazinhas, assim, arreganhadas, o que você vai fazer? Eu dobro e finco bem aqui, ó. Fica bem com os seus dedos mesmo, não tem nenhum segredo. Aí, a hora que você abrir, você abre ela no limite. É facinho, gente. Não tem... Pronto. Ela fica mais bonitinha, fechadinha. Aí, ela fica mais fechadinha. Aí, não fica com as pétalazinhas pra fora. Que brigadeiro é esse? Meu Deus do céu. Você tem que vir. Por que tudo que você faz é tão bom, hein? Ai, desculpa. Por que tudo que você faz é tão bom, Dani? Que brigadeiro é esse? Você vai morder achando que é um brigadeiro normal, que você já conhece. Mas, de repente, o negócio te surpreende, assim, absurdamente na boca. É. Obrigada, que bom. Nossa, espetacular. Tá marcado, hein? Tá marcado, então. Tá marcado. Próxima receita é esse brigadeiro, você tá entendendo? Ótimo. Bom, vamos falar de custos? Pera aí. Vamos falar de custos. Nossa, eu me empolgo. O negócio é bom me empolgo. Baguncinha. De fato. Dá pra perceber, né? Custos pra fazer a trufa de limão com leite em pó. Custos gerais? Você quis dizer o que com custos gerais? Ah, custo dos ingredientes mais a mão de obra. Tá. Isso. Então não é só o custo do que você usou pra fazer, tem a mão de obra incluída já. Sabe por que que eu gosto de trazer separado? Porque é que eu sou contadora de formação. Ah. É. Então eu calculo tudo bonitinho mesmo e eu ensino as minhas alunas a calcularem o preço correto dos produtos delas. Porque faz diferença. Claro. Então, assim, lucro é diferente de mão de obra e por isso que hoje eu até trouxe separadinho, assim, se alguém quiser a planilha de custos que eu uso, pode me mandar e-mail que eu envio pra vocês. Porque já a planilha no Excel já tá pronta. Você sabe que você vai ter que voltar muito aqui. Eu volto. E a gente já tem o brigadeiro já na agenda. Sim. Aí, a Rua acabou de falar, já tá fechado. Vamos só mais um dia pra você ajudar as nossas queridas do Faça e Venda de terça-feira. Aham. Também, acho que o Gabi ficou mudinho que agora tá sem pilha. Aham. Foi o brigadeiro, ele ficou emocionado. É emoção. Aí, a gente pode marcar uma aula justamente disso, porque tá aí uma grande dúvida das pessoas. Querem empreender, mas não sabem exatamente como fazer, como calcular os custos, como calcular não só o que gastou, mas o que agregou. Porque a pessoa que trabalha em casa também tem energia elétrica, também tem o gás, enfim. Tem um monte de gente, água, tudo. Isso. Isso precisa ser calculado no custo. Vamos, de que vocês quiserem. Nossa, que legal, adorei a ideia. Gostei também. Maravilhoso, gente, fantástico. Bom, continuando com os custos. Então, R$64,00 de custos gerais, tá? Isso. Rendimento, 30 unidades. Rendimento. Rendimento. Rendimento, né? 30 bolinhas gostosinhas. Sugestão de venda, R$4,00 cada uma. E aí, o lucro, R$56,00 aproximadamente. Isso. Um lucro bom e fácil de fazer. Sim. Gostoso de comer. Isso. A gente vai saber agora. Não sei se ainda tá gostoso. Vamos saber? Tem que ver agora, né? Vamos ver se vai ser aprovado, né? Maravilhoso. Aí, a gente vai comer qual? Essa aqui, pode ser? Ah, essa daqui o chocolate não cristalizou ainda. Então, se vocês quiserem comer essa, pode. Ah, essa daqui é de chocolate. A de limão é aquela lá da frente. Deixa eu pegar. Deixa eu pegar, Gara. Deixa eu pegar, por favor. Mas eu vou querer comer chocolate também. Ah, desculpa, gente. Ah, tem aqui no pratinho já. A gente separou aqui e eu tinha esquecido. Desculpa. Imagina. Desculpa, não. O que eu fiz aqui? Não tem nada que desculpar, Dani. Tem alguma coisa na mesa. Fica tranquila. É, tá pedindo desculpa. Imagina. A gente tem que pedir desculpa pelo vexame, que a gente não vai comer pouco, não. Virulito que bate, bate. Vamos lá? Vamos. Acho que escolhemos a certo. Não que a de frutas vermelhas fosse ruim, mas... Nossa Senhora. Muito bom, né? Derrete na boca. Esse crequezinho que faz aqui o chocolate por fora, hein? Ela é macia. Ela derrete na boca. É a glucose que traz essa maciez, por isso que a gente usa. Você é uma pessoa horrível. Morri. Morri. A gente tá vendo. Tem que tomar cuidado, né? Pro negócio não desmontar aqui. Tá muito bom. Maravilhoso. Que bom, gente. Olha o sabor, isso arrasa demais. Ai, obrigada. Adoro vir aqui. Marcar todas as aulas, então, hein? Pode marcar. Só me avisar. Danitrolese, lá no Facebook e no Insta. Isso, no Instagram também, Danitrolese. Continui sendo feliz. Aí, prova uma preta por mim. Obrigado, meu amigo. Depois você me conta. Pode separar uma pra mim também. Dani, volta logo. Você arrasou. Nossa, gente. É espetacular. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto